César Parques está na cidade de Issem. Quer tornar sua festa inesquecível? Então conte com a gente. Tobogãs emocionantes, touro mecânico, futebol de sabão, pula-pulas de todo tamanho. Faça sua reserva, acesse o site www.cesarparques.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp dezessete nove noventa e dois zero seis setenta e dois dezessete. Garanta a diversão dos seus eventos com o César Parques. Parques.